A CIDNEY ASTRAL Eu amo CIDNEY E nunca pego com aquele quadro da transformação Ai gente, aquela sobrancelha que aquele maquiador faz é um luxo Você não acha? Não me interesso muito pelo programa Ai, jura? Eu adoro Estamos apresentando o quadro da transformação com CIDNEY ASTRAL Hoje no Wilson Saloon Olá, estamos hoje no Wilson Saloon Pois é, para o quadro da transformação Hoje com o Ney, o dono do estabelecimento Olá Ney Fala ai meu preto velho, beleza? É um prazer enorme estar aqui no seu programa Mas olha, eu não sou o dono do salão não O dono do salão é meu padrinho, o seu Wilson E hoje eu, eu é que estou aqui no lugar dele Ok Antes de irmos para o nosso intervalo comercial Eu quero mandar um beijo Um beijo para a recepcionista deste lugar Michelle Estamos de volta com o quadro da transformação Hoje no Wilson Saloon E o Ney, será que arrasa ou não arrasa? É com você Ney Fica tranquilo seu Jorge Que o Wilson não veio Para o quadro da transformação Um corte moderno, faça a sobrancelha Tu fica na moda, um negro gatão Negro gatão E a sobrancelha A sobrancelha Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê meu copo? Cadê o Black? É uma Black Music, é o que há. Sucesso total, James Brown Sucesso total, James Brown Sucesso total, James Brown Sucesso total, James Brown Team Maya Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê o Black?